Bom pessoal, e pra quem não quer acompanhar o meu canal, ó, vou provar pra vocês, tá? Esse foi o jogo que eu fiz, 4h22, 2h, 8h02, certo? O horário era... 10h15 e 34h O jogo era das 11h, certo? Agora vou estar mostrando pra vocês o resultado O resultado do jogo, deu camelo, macaco, cachorro, veado e cobra O que correu? 11 Eu joguei aqui no grupo Então aqui veio Veio o 8 Estava aqui E ainda temos esses números pra poder estar correndo no... No jogo que vai ter as duas Bom pessoal Eu não vou fazer agora, né? Mas daqui a pouco eu começo a fazer o jogo Vou fazer o jogo das duas Estava 14, Federal e 21 Tá bom? Então agradecimento que eu quero fazer aí Pra minha amiga Filomena, né? Que me sentiu em voltar começando No jogo aí, né? Ela que me ajudou nos palpites aí também Um agradecimento pra ela, tá bom? Beijo, Filomena Bom pessoal, começando pra vocês hoje O palpite do jogo pra tarde, tá? Primeiro poste Palpite do dia, milhar Centena do dia Vamos torcer aí pro... Que os nossos palpites saiam, né? Que os nossos palpites saiam...